Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus, no final do episódio passado morri, poderia ter escapado dessa morte, mas infelizmente não escapei, o corpo está para lá, praticamente só descida para lá, se eu correr para lá acho que eu consigo recuperar tudo de uma vez, foi muito por muito pouco, acontece, era esperado morrer, achei que demorei para morrer ainda, é ali em cima que está o corpo, descer por aqui, vamos subir por aqui, caramba, pior que eu dei maior sorte de ter encontrado água, e não consegui aproveitar, dá para subir por aqui, será? Parece que sim, parece que não, vou recuperar aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe, 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 aí boa, estava muito perto de conseguir voltar para casa e colocar o ponto de ressurgimento, aí ó, estava muito perto, abre aqui, pega tudo, come já as comidas que tem que comer, bacon, abobrinha e mingau. Tá, 2h53, bora. Recuperamos o status quo, né, a frase padrão aí. Tem bicho aqui não, né, parece que não, cacau, eu não entendi como é que funciona aquele ponto da forragem lá e da recurso adicional, pesei, não, não pesei ainda não, só encher os... lá é a caverna, né, é por aqui, ó, ah, o bicho lá, me viu, me viu, você não vai me matar de novo não, mano, toma, toma, vem com a faquinha, toma, 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 morre, desgraça, aí, matei, tá vendo como era fácil? Aí, ó, aí, mano, é fogo, viu? Era só eu ter pegado a faquinha e ter matado ele, eu fui querer ficar dando tiro de flecha, gastei flecha à toa só. Tá, tem coisa que eu preciso levar aqui, essa carne podre joga fora, 89 madeira, semente, pode jogar tudo fora, aí, pronto, tá, eu preciso voltar lá pra cima, mas por aqui não tem caminho, né, 3 e 21, vai que dá bom? Por aqui, talvez, porque eu desci por lá, né, talvez eu consiga voltar pelo meu... Ah, não, o que esse bicho tá fazendo aqui? Xiii, 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 agacha, agacha, agacha. Ah, peguei, ha, 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 peguei. Ah, agora eu fui malandro, esperei o maluco na esquininha. Essa foi boa. Peraí, pô, consegue nem matar o bicho. Ai, eu tô com o efeito do negócio aqui. Desgraça de bicho maldito. Olha. Consigo atirar nele? Acertei. Calma, 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 calma. Tá, são 3 e 42, muita sombra, né, tem nesse mapa. Uma flecha aqui, ó. Aí, eu gostei. Onde caiu o saco? Ali em dentro. Ô, filha da mãe. Peraí, que eu já vou gastar meus pontos, tá? Deixa eu só... Aí, 16 oxita. Agora eu tenho bastante oxigênio. Praticamente, agora eu estou imortal. De oxigênio. Acho que dá pra subir por aqui, ó. Na pior das hipóteses, eu sei onde tem uma caverna agora. Putz, será que não dá pra subir aqui, mano? Deu, 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 deu. Onde mais? Onde mais? Por aqui, vai? O jogo meio que respeita, tá? As pedras. Ele meio que pisa em cima onde a pedra é... É enrugada mesmo, tá? Só que aqui tá embaçado. Eu preciso subir aqui, gente. Me ajuda aí, jogo. Não vai rolar. E aqui, dá? Ah, me ajuda aí, mano. Deixa eu subir aqui. Droga. E aqui? Ó, aqui dá, hein? Como é que eu subi ali? Opa, deu, deu. Só que eu tô travado aqui. Não dá. Aqui não dá, pô. Eu vou cair. Aqui não vai nem ferrando. Ih, aqui tá contando como caverna. Vocês viram? Mano, como é que eu desci aqui? Eu não acredito que por aqui vai dar. Olha isso. Ó o macete. É, o Homem-Aranha. Ah, gravetos. Deu bons assos essa subida. Quatro horas. Vai dar certinho o tempo de eu chegar na minha caverna, hein? Eu não sei se os gravetos foram repostos ou se eu não passei aqui. Acho que eu não passei aqui. Se eu tiver no malandro. Toma. Próximo. Mano. Nunca mais. Porra, dá pra não ter morrido, hein? Tá vendo? Faltou experiência de jogo, ó. Acabação. Se desesperou o bicho vindo pra cima. Em vez de trocar pra faquinha e ficar parado, tentou correr pra trás. Mano, já diz o velho ditado, tá? Não leve um arco e flecha pra uma briga de faca. Deixa eu vir pra cá. 12 pontos disponíveis. Deixa eu ver os talentos aqui. Talvez eu esteja perdendo aqui alguma coisa. Pra transformar madeira em graveto, eu preciso dessa pesquisa e dessa pesquisa. Aí, com isso, individual tem algum pra liberar? Tem, um ponto. Esse aqui reduz o entorso sofrer dano de queda. Reduz o dano recebido de animais. Esse é interessante, mas eu quero o vigor. Quero o vigor. E na árvore tecnológica aqui, ó. Vamos liberar aqui, ó. Graveto. Agora eu consigo fazer... É, cada madeira eu faço 10 gravetos. Agora já melhorou muito minha situação, tá? Agora já começa a ter um fôlego diferenciado, já. Puxa, eu tô machucado. Ah, espero que não infeccione. Só vi agora. Só vi agora. Pera aí. Aí, deu tempo. Beleza. Acertei. 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 E acertei. Orra. Bullseyes. Cadê o saco? Lá ele. Aqui, ó. Me dê. Mais um aqui. Opa, flecha. Muito bom. Melhor ainda. Tem um item, tá? Depois pra transformar esse minério aqui em... Em minério utilizável. É que eu não tenho, né? Eu tô nível baixo. Cadê o último saco? Não tem. Bora. Deve tá pra lá. Vamos lá. 5h29. Vou chegar no horário de pôr a cama e conseguir dormir. Descer por aqui. Tomei dano. Ainda bem que não quebrou nada. Ufff. Ó o bicho lá. Desgraça. Vou tentar acertar um... Um crítico nele. Ó, tomando dano de calor, ó. Eu vou por aqui pelo canto. Talvez dê bom. Aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera. Miu. Espera ele parar. E vai. Uh, que beleza. Aí sim, Marcelo. Porra. Ai, caramba. Ele vai virar. Deixa eu me esconder. Toda hora que eu mato esse bicho, ele... Tomando dano aí de graça, Marcelo. Vou comer aqui um macarrão. Uma abobrinha. Passou o efeito? Vamos lá beber água. Mas antes de beber água, vou marcar o respawn. Ih, caramba. Ele tá com o símbolo ali ainda, ó. Eu não sei se ele tá pra mim o símbolo. Não, acho que passou. Ele comeu o bicho? Ô, louco. Ah, aqui é minha casa, viu? Vou colocar água, tá? Vamos lá. Vou respirar no meu balão aqui. Coloca as oxita aí, Marcelo. Bom, como eu falei... A parte do oxigênio tá garantido. Deixa eu colocar minha caminha aqui. Aleluia. Certo? Só que eu não posso dormir. Vou só restaurar aqui, ó. O respawn. Precisa de mais abrigo. Hum. Tá, deixa eu lá beber água. Achei que ia ser o suficiente. Não é abrigo o suficiente pra ela. Cadê? Aqui, ó. Pô, esses bichos peidão vão estar aqui em cima da minha... Da minha água, pô. Aí não, não permitirei. Toma. Você também. Toma. Errei. Errei. Ah, não. Ufa. Arqueiro. Conquista aí, hein? Marcelo Conquistador. Seve essa água logo aí, Zé. Tá, agora vamos tentar fazer um abrigo lá, né? A maneira de diminuir a temperatura corporal é entrando na água e saindo, tá? Olha lá, você fica com um buffzinho ali, ó, de temperatura. Bom, eu tenho pontos pra gastar e poder fazer um mini-abrigo lá. 31 graus a temperatura ambiente, ó. Tô tomando dano do quê, no final das contas? É de temperatura, não é? É? Parou. Ah, não. Já vali. Já vali, já vali, já vali. Vou tentar matar. Toma. Eu sou só bom à noite. Eu sou a certo crítico à noite, só. É, o mestre do crítico. Oh, peraí, Marcelo. Quero matar o bicho, já tá morto. Quebrou minha faca. Ok. Nice. Tô vivace, hein? Tô vivace. Morri por um vacilozinho, mas foi aceitável. Eu, pelo menos, considerei aceitável. Tá, vamos lá. Temperatura 39 graus. Não aparece nenhum ícone pra dizer que a gente tá abrigado ou não, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui agora. Árvore de tecnologia. Vou ter que liberar aqui, né? Parede. Isso aqui é diagonalzinha, né? O que que eu libero aqui? Mais três isolamento térmico. É, tem a terra também, mas... É, viga de palha, piso de palha, parede de palha. E aqui eu libero... Viga de madeira. Vou ter que ser de palha, não sei se vai rolar, não. Vai ter que ser. E o baú, né? Tem que liberar o baú aqui. Calor da bexiga. Vou liberar... O grande logo. Caramba, vai 32 madeiras. Tá. Ainda bem que eu tenho. Chora não, Marcelo. Precisa de pelo menos um baú. Será que vale a pena eu não montar lá em cima o abrigo perto da água, não, já? Botar mais oxita aqui. Acho que vale a pena, hein? Vou montar lá em cima logo. Já que foi montar o abrigo, eu tava contando com essa parte aqui, pô. Pra... Pegar as coisas e levar pra lá. Pode jogar fora aqui. Isso aqui. Enxofre, não. Essa planta aqui também. Vai embora minhas coisas. Ah, ok. Cadê minha fogueira? Ficou ainda uma coisa aqui, que é as comidas, né? O bicho passou correndo aqui, filha da... Oh, maldito. Vai assustar teu pai. Tô tomando dano ainda de temperatura, mas já tá passando. Subi lá de novo. E montar o abrigo lá, do lado da água. Eu tava contando com... Com aquele lugarzinho seguro. Mas já que não vale de nada, então... Espero que eu tenha o suficiente pra... Vou fazer um de seis. Vai passar o efeito já, deixa eu ver. Acho que aqui assim tá bom, né? Aqui é do lado da água. Pouca saúde. Tá, vamos lá. Fabricação. Piso de madeira. Caramba, vai vinte. Será que foi uma boa ideia? Eu tô tomando dano do que agora? A temperatura ainda. Vai passar agora. Passou. Pronto. Temperatura 36 graus. Comida... Deixa eu me alimentar aqui. Macarrão, bacon... E abobrinha. Tá. Eu tenho baú. Deixa eu colocar esse baú logo no chão. E aí eu já começo a pôr as tranqueiras dentro. Será que era melhor eu fazer perto de uma pedra? Acho que é mais seguro, né? Vou pegar de volta aí. Boa. É muita madeira que vai... Acho que eu fiz besteira. Eu devia ter feito um telhado. Vou fazer tipo aqui assim, ó. Tem algum lugar que eu tenha umas pedras maiores. Ou então eu faço a pá. Tá, vamos ver. Será que vai demorar pra cacete, né? Pra eu conseguir fazer isso aqui. Tá. Fazer a pá. Porque eu não quero gastar madeira, mano. Esse é o problema. Eu acabei já gastando vintão de madeira ali à toa. Então eu vou construir a pá. Fabricar. Ah, não dá pra fabricar que não tem espaço. Aí, pronto. Agora tem. Oh! Agora vai. Aí, boa. Fazer assim, ó. Traz a pá pra cá. Essa semente aqui joga fora. Deixa eu ver quanto dá. Não vale aqui como terreno? Que ótimo. Parabéns, Marcelo. Eu achei que ele pegava a terra aqui do chão, mas não pega. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar esse negócio que eu construí aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar ele. Só põe no chão. Não. Ele sobe. Tentar fazer um macete aqui, ó. Aqui assim. Talvez aqui, ó. Ou ela não conta como... Perdi tudo. Eu achei que ele ia contar como... Filha da mãe, mano. Eu achei que ele ia contar aqui, ó. Que ele ia grudar aqui. Vamos ter que furar uma pedra, então. Essa aqui fura, não. Vou ter que furar uma pedra. E dar uma pedra que fura aí. Não está escrito nada. Não está escrito nada. Ai, droga. Essa fura, mas é muito baixa. Deixa eu ver essa aqui. Opa, essa é boa. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Vamos lá, Marcelo. Vai ter que improvisar. Vai dar bom. Vai dar bom. Aí, pô. Dá para fazer dois andares ainda. Aí, estou abrigado. Estou abrigado. Estou abrigado. Está o calor da bexiga. Estou tentando furar aqui, tá? Só para avisar aí. Estou abrigado. Vou acabar atravessando. Já atravessei, na verdade. Não, fez um buraquinho no teto. Putz, será que vai dar ruim? Deixa eu ver. Acho que não. Será que cabe a cama aqui dentro? Posicionar. Colisão. Tirar as beiradinhas ali, ó. Aqui. E aqui, ó. Só no improviso. Aqui. Deixar a pedra oca. Acho que agora dá, hein? Vamos ver. Colisão. Será que é por causa do... Eu não sei se é por causa da lateral. Ou se é o teto. Vamos ver se eu consigo entrar em pé aqui, ó. Ah, furei. Não, tá valendo ainda. Tentar abrir um pouco mais para as laterais. Ah, pelo menos eu vou conseguir ficar fora do... Do efeito. Fez aí. Será que não dá para pôr a cama aqui dentro? Talvez aqui, ó. Esteja muito... Aí, já era. Perdi o abrigo, ó. Perdi o abrigo. Ah, não. Perdi, não. Mano, que desgraça, hein? Aí, ó. Sem abrigo. Fiz um furo aqui. Vou tentar... Colocar de novo. Se não der, vou ter que trocar de pedra. Dá colisão, ó. Agora, eu só não sei com o que que dá colisão. Acho que é com o teto. Opa. Opa. Ah. O que precisa? Água crítica. Tá. Opa. Ah, deu. Deu certo. Ponto de surgimento. Nice. Beleza. Deixa eu beber água ali. Ai, que tô pesado. Pior que não cabe o baú aqui. Não tem que colocar o baú do lado de fora. Depois a gente vê o que que faz. Aí. Bota essas pedras aí pra dentro. Pronto. Água. Beleza. Vamos dormir nossa primeira noite. Aê, pô. Aperte F para ir à cama. Ah, falta a fogueira. Calma aí. A fogueira dá pra deixar do lado de fora. Cadê minha fogueira? Tá aqui, ó. Esse domo. Mais importante. Certo? E aí tem que acender essa bagaça agora. Vou colocar... Um pouquinho de fibra. Cinquenta. Vinte e cinco. Doze. Aí, acho que seis é o suficiente. Pra dormir. Ué. Que horas são? Ah, tá. Já deu. Já é. Eu fiquei muito rápido que dorme. Boa, mano. Tá certo. Beleza. Esse baú aqui do lado de fora, eu não tenho certeza se ele... Mas pelo menos tem um lugar pra dormir agora e um lugar de respawn. Olha isso, mano. Olha esse acampamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse troço aqui pro lado de fora. Se ele funciona do lado de fora. Aparentemente, sim. Funciona. Eu achei que ele não funcionava pro lado de fora. Tá. Então temos oxigênio. Temos comida. E temos água. É... Vamos liberar aqui o negócio de... De água. Eu acho que eu deixei o carvão lá embaixo, né? Perdi o carvão todo. Tá. Perdi o carvão. E aí pra fabricar esse cara aqui... Já tenho tudo. Ah, eu tenho o carvão comigo. Beleza. Fabricar. Beleza. É... Tá começando a desenvolver, hein? Posiciona ele aqui. Acessar. Carvão. Nice. Quanto de água já tem? Olha lá, ó. Hihá! Hahaha! Agora sim. Agora eu já não tenho mais a desinteria. Já não tomo mais o debuff ali da água... Olha lá, ó. Da água poluída, né? Água com problema. Sete minutos ainda de desinteria. Tenho um antiparasitário, mas... Ok, né? Acabou o efeito da minha comida. Isso aqui é a tranqueira. Vou começar a guardar as coisas aqui dentro. Enxofre. Essa carne aqui. O ideal já era eu cozinhar ela. É... Tá, vai ser na fibra. Vai ser na fibra. E o restante das coisas agora eu tenho onde guardar, pelo menos. Tá, oxita. Ó o bacon, hein? Beleza, cozinho os dois. Peraí, já troca o bacon agora. Abobrinha eu não achei mais, né? Certo. Agora eu tenho aonde tirar graveto, né? Da madeira. Gastei 20 madeira e perdi. À toa. À toa, à toa, à toa. Completamente à toa. Tá, essa carne podre aqui não serve pra nada, mas... Ok. Por enquanto, né? É isso. Ah, é a comida. Consume a carne. Espero o beijo ficar pronto. Mano! Que alívio! Tá, deixa eu... Peraí que tem coisa ainda que tá no lugar errado aqui. Isso aqui é pra cá. A pedra também pode vir pra cá. Que pedra eu posso pegar de qualquer lugar. Tem mais graveto aqui. Ó o bicho vindo lá. Agora... As flechas ficam comigo. Comida fica comigo. Deixa eu até consumir isso aqui. E vamos pegar esse bacon aqui. E trocar aqui as duas carnes. Pra fazer mais carne assada. Temperatura tá boa. 8h44 da manhã. Balão de oxigênio, ó. Ah, aquela respirada boa. Eu tenho oxita ali pra colocar. Né? Cada pontinho daquele ali em volta ali dos litros ali, ó. Cada pontinho daquele ali representa uma carga toda, tá? De oxigênio. Então tá... Tá tranquilo. Agora eu posso beber água direto daqui. Só que eu preciso de carvão, né? Deixa eu ver aqui. É, não fez mais nada de carvão. Porque pra fazer carvão não dá com fibra, né? Eu acho que é só do graveto pra cima que dá carvão. Não tenho certeza... Dessa informação. Mas... Agora eu posso fabricar meu próprio graveto, então... Ai... Quanto de graveto eu tenho aqui? 14. Eu vou ter que usar essa madeira pra fazer graveto. Não tem jeito. Aí, ó. Botar pra atorar aqui, ó. Agora sim, pô. Agora não teremos mais problema. Pelo menos por enquanto. Com graveto. Vou ficar sempre os gravetos comigo, né? E um pouco de pedra também. E... E fibra. Esse aqui é os básicos. É sempre bom estar com eles. Ó o bicho ali, ó. Morreu. Morreu o crítico, tá? Aqui é tranquilo. Aqui eu não erro, não. E, ó. É assim que faz, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É desse jeito, ó. Peraí, não se mexe, não. Isso aí vai fazer eu passar vergonha. Filha da mãe, vai pra trás da pedra. É assim que faz, ó. Vou acertar. Ó o bicho maldito. Para! Mas que desgraça. Ele não para, não. Ele foi lá beber água. Vou tentar, tá? Ai, acertei. Ei! Bugou. Ih, rapaziada. E agora? Matou. É bug que vocês querem? Então toma. Me dê. Bom, eu acredito que com isso... Aí. Acredito que com isso a gente finaliza a primeira parte do desafio. Que era estabelecer uma base precária. Pra, pelo menos, não morrer das condições adversas aqui desse mapa. Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui. Saiu. Vou colocar aqui por bacon. Me dá os bacon. E me dá as carnes. Bacon é bom. Só que abobrinha pra mim era melhor. Certo. E aí agora... Vamos lá. Vamos observar o mapa. Eu preciso pegar a level 10. Porque com o level 10 eu consigo fazer as minhas... As minhas garrafas d'água. E a minha... E os meus tubos de oxigênio. Pra conseguir traçar o meu caminho pra fora daqui. Né? Que seria algo mais ou menos nessa direção aqui, ó. E aí a gente vai revelando o mapa conforme vai se embrenhando pra lá. Mas... Eu acho que tá de ótimo tamanho, né? Acho que deu bons aços. Vou finalizar esse episódio aqui um pouco antes. Né? A gente se vê no próximo episódio. Pra dar continuidade nessa loucura. Mas... A princípio, deu certo. A gente se vê lá. Valeu. Falou.